O 5800 Cabrio é o primeiro convencível da Fiat no Brasil, que leva também o título de convencível mais barato do mercado. Sucesso de vendas desde seu lançamento, o Fiat 5800 sempre foi famoso pelo seu belo design e mantém todos os elementos que arrancam suspiros dos apreciadores de um belo carro com inspiração retro. Inovações, tecnologia, conforto, requinte, esportividade, tudo você encontra nesse carro. Além das belas linhas e de ser um convencível mais barato do mercado, a segurança e o conforto dos ocupantes não foram esquecidos. E chega ao mercado muito bem equipado. É um carro que ele veio pós-guerra, é um carro que a Europa estava com dificuldade financeira e a Fiat botou esse carro pelo momento econômico da Europa, pelo momento econômico da Itália. E até realmente na economia do teto, que era o teto de lona. E a Fiat sempre procurando resgatar essa característica desse veículo. E lançou a linha Cabrio, que é o carro esportivo, é o carro confortável e tudo em um só. E com um preço bem competitivo, bem dentro da realidade do brasileiro. O veículo também é equipado com motor 1.4 Evo Play, que pode trazer câmbio manual ou câmbio dualógico. Com essa nova configuração, ele torna-se ainda mais acessível para o bolso do consumidor brasileiro. E é um carro que realmente é muito sucesso, é um carro prazeroso. E como sempre a Fiat inovando, procurando diferenciar, ela lançou essa linha Cabrio, onde você vem com as duas motorizações, tanto com a 1.4, 8 válvulas Fire e Flex, como com o motor multi-air, que é no caso 1.4, 16 válvulas. Sendo um de 85 cavalos e o outro já de 107 cavalos. O Fiat 50 conta com trabalhos minuciosos para o seu interior, com os bancos com revestimento bicolor, que combinam com o revestimento do volante, que vem em couro e com comandos de sistema de som. O conforto é outro item de destaque desse conversível compacto da Fiat, que conta com banco do motorista com apoio de braço, memória e regulagem de altura, banco do passageiro com memória, banco traseiro bipartido, retrovisores externos elétricos, função esporte, vidros e travas elétricos e volante com regulagem de altura. Além disso, o Ticco 80 conta com tomada de 12 volts no console central, rodas de liga leve 15 polegadas, porta-objetos sobre o banco do passageiro, nas portas, no encosto dos bancos dianteiros e no console central, entre vários outros itens. Seu design italiano é cuidadosamente trabalhado, que fazem desse pequeno carro um gigante e garante exclusividade, beleza e tecnologia para o Ticco 80. É um carro que tem tudo de tecnologia, tudo mais moderno e ao mesmo tempo te puxa a nostalgia do que foi esse carro no passado. Check it out.